Jesus Escudo Boito, tu ficas a mandar essa merda de bom pra mão? Hã? Faz outra vez Pô, olhei, 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 olhei xixi Fica lá a fazer essa merda bem rápido Onde é aquela merda tipo a dar teleporte que não vai lá? Tá dando teleporte, né? O que? O que? Gravado